Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje de Maledite, né? Dia de Maledite, deixa eu ajeitar o cabelinho aqui, dia de Maledite, então vamos enfrentar essas Maledite aí, né? Vamos lá, ó, sem enrolação porque o relato hoje é longo, tá? Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, nas noites de segunda a quinta tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite tem tipo ao vivo pra vocês, às 11 da manhã todos os dias tem relato, tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. Meio dia e meia é o horário do Matheus com o almanac assombrado de segunda a sexta, certo? Vamos, então, não se esqueça de fazer uma visitinha à nossa lojaassombrada.com.br, tem vários produtos lá, e não se esqueça de deixar o like neste vídeo. E agora sim, vamos ao relato, que este relato é longo. Olá, Anny e assombrados, hoje eu vou relatar mais uma experiência sobrenatural que me ocorreu nessas 37 primaveras. Todos os nomes já estão trocados, inclusive algumas informações foram maquiadas propositalmente pra evitar possíveis identificações, ok? Pode ler sem preocupação. Demorei dias pra escrever este relato, entre um intervalo e outro, no trabalho. O ano era 2018. Meu nome é fulana e onde moro não é relevante. Na ocasião eu cursava o último ano da faculdade de Direito. Lá conheci o Eduardo, um rapaz nada atraente, recém-chegado, transferido de outra faculdade. Ele era cabeludo, magricela, fumava muito, só se vestia com roupas escuras e camisas de banda de rock. Estudávamos na mesma classe, no turno noturno, no turno da noite, né? E ele sempre demonstrou muita gentileza e respeito por mim. Isso eu não posso negar. Ele sempre foi cordial. Mas algo nele me irritava. Eu não sei se era o cheiro de suor misturado com o odor do cigarro que impregnava em sua pele, roupas, os cabelos que sempre estavam oleosos e desgranhados, as roupas com um aspecto nefasto, ou o fato daquela figura tão sem graça tentar me cortejar. Sim, assumo que isso parece e é um pouco egocêntrico. Mas fazer o quê, né? Eu toda patricinha, sempre arrumadinha, maquiada, cheirosa, com os cabelos sempre arrumados e bem cuidados, e ele todo mulambento. No fim das aulas, ele sempre caminhava comigo até o ponto de ônibus. Às vezes até pegava o mesmo ônibus que eu, mesmo morando em outro bairro. Segundo ele, era porque queria me fazer companhia e passar mais tempo conversando comigo. Essa peleja dele durou uns seis meses. Eu sempre fingia demência nas investidas, não aceitava os convites dele, mas eu não queria ser direta e dura, com medo de magoá-lo. Pois ele sempre foi muito gentil comigo. Mas certa feita, parecia o Rusmea falando agora, mas certa feita, algo trágico ocorreu. Certa feita, certa vez? Eu não sei nem que expressão é essa, Rusmea. Algo trágico aconteceu. Uma amiga minha veio a falecer precocemente. Ataque cardíaco. Eu fiquei arrasada e a primeira pessoa que veio em minha mente foi o Eduardo. Liguei pra ele e o mesmo veio correndo ao meu encontro. Eu estava destruída. Ele ficou comigo a noite inteira, velando essa amiga no cemitério. Ele foi um cavalheiro. Foi educado e extremamente protetor. Toda essa doçura, apesar da aparência de ogro, foi amolecendo o meu coração de pedra. Eu não era nenhuma megera também, mas havia sofrido muito com relacionamentos anteriores e estava decidida a focar somente no TCC e na minha formação acadêmica. Namoros e ficadas não faziam parte dos meus planos naquela ocasião. Todavia, eu não sei o que me deu. Eu não tinha o menor interesse nele. Ele era feio. Ele era magrelo, dentuço, fedorento, com o cabelo oleoso, cheio de caspa. Chegava a ser caricato. Eu toda arrumadinha do lado dele. Após toda a demonstração de proteção e carinho dele para comigo, eu fui, aos poucos, aceitando os convites dele para um barzinho, para um lanche, para um jantar. Em uma dessas ocasiões, ele me convidou para ir a um bar, onde eles e alguns amigos dele, amigos de longa data, iriam se encontrar. E eu aceitei. Ele passou na minha casa de táxi, ele não tinha carro e naquela época não existia Uber, e fomos até o local combinado. Lá eu conheci a irmã mais nova dele, a Débora, que eu considero uma maleditinha, tá? Alguns amigos e amigas e a maleditinha e Maria Catarina Sonsa das Trevas. Essa demônia era a ex-namorada dele. Ficaram juntos por sete anos e já estavam há cerca de três anos separados. Ela já tinha tentado dezenas de namorados. Já tinha dado para todos os amigos dele. Inclusive, enquanto eles ainda eram namorados, ok? Então, meter um chifrão nele com os próprios amigos, diversas vezes. E ainda fazer questão de levar os tais namorados na casa do Eduardo, com a desculpa de que, nos sete anos em que ficaram juntos, ela desenvolveu uma amizade muito grande com a irmã dele, a Débora, a maleditinha. E os pais dele, e os pais deles... Ah, com uma amizade com a irmã e com os pais dele. E que, por essa razão, seria normal ela agir como se fosse apenas uma amiga da família. Daí, ela se enfiava na casa dele com uma pantomina de... Gente, cada palavra é difícil, que eu nem sei o que significa. Daí, ela se enfiava na casa dele com uma pantomina de machos diferentes. Bom, mas voltando ao bar, nesse pub, eu também conheci outra amiga do Eduardo, a Tâmara. Lembrando que todos os nomes são fictícios, tá? Inclusive, nós somos amigas até hoje. Depois de beber uns drinks, eu tive vontade de ir ao banheiro, e a Tâmara me acompanhou. Dentro do banheiro, ela falou... Fulana, você não tá vendo que o Eduardo é louco por você? Dá uma chance pra ele. Eu garanto que ele é um bom rapaz. Eu o conheço desde os 12 anos de idade. Olha, eu confesso que eu comecei a olhar pra ele de um jeito diferente, desde o falecimento da minha amiga. Pois o jeito protetor dele me encantava. E esse papo todo de incentivo da Tâmara também ajudou. Bom, a Maledite não parava de olhar pra mim. Me media dos pés à cabeça e ficava com uma cara horrenda quando a Débora puxava assunto comigo. Ana do céu, ela é tão feia, mas tão feia. E não é desrespeito não, eu juro. Ela é feia mesmo. Parece um rascunho amassado e descartado do Tim Burton. Ai, meu Deus. Assim... Não vou descrever aqui pra não gerar, né? Mas ela foi assim, a minha melhor era desprovida, assim, de uma beleza, sabe? Ela tinha um ar de louca quando sorria, sem falar nos olhos, enfim. O cabelo dela era horrível pra coroar a imperfeição da Fiona ali. Ela ainda usava roupas ripongas que a deixavam com aspecto de mais velha do que era, enfim. Ela tinha seios muito, mas muito grandes e não se importava em deixá-los praticamente na cara do povo, tá? Usava decotes que não valorizavam em nada a estrutura dela. Muito pelo contrário, a tornavam vulgar, assim como todo mundo da obra. Assim como todo conjunto da obra, vulgar. Enfim, é... não é muito bonita, não. Fechamos o bar e decidimos continuar com as bebidas na casa do Eduardo. Passamos em uma loja de conveniência, compramos os comes e bebes e fomos até a casa dele darmos continuidade à noite, ou seja, à madrugada. Eduardo sempre buscava uma desculpa pra ficar a sós comigo, em alguma parte da grande varanda. Todos os amigos estavam numa mesa e ele, por respeito aos não fumantes, sempre se afastava pra fumar e me chamava pra conversarmos nessa ocasião. Em dois momentos distintos, quase nos beijamos. Mas a maledite se jogava, literalmente se jogava entre nós dois e passava o braço sobre ele. Eu sorria sem graça e ele tentava disfarçar a situação pra evitar constrangimentos. Lá pelas quatro da manhã, um dos namorados da maledite, sim, ela era assim, ela é bem rodada, sabe? Um dos namorados foi até o encontro dela pra levá-la embora, já que ela estava trebada. Ela se foi e finalmente o clima na casa ficou leve. Olha, foi um alívio a saída dela daquele ambiente. Às seis da manhã, todos os outros amigos, inclusive eu, decidimos ir embora. Nos despedimos do Eduardo e da Débora e fomos indo. Eu havia pedido um táxi e estava na porta do Eduardo, esperando pelo carro. Os amigos que restaram estavam todos ligados que queríamos ficar, né? E se mantiveram dentro da casa para dar espaço e foi aí que o nosso primeiro beijo aconteceu. Ana, foi mágico, sério. Eu senti as famigeradas borboletas no estômago e voltei pra casa flutuando. E não, não era o efeito da vodka, não. Então, observação, o Eduardo não estava sujo, nem fedido nesses encontros, tá? Ele sempre estava limpinho e cheiroso. Acredito que ele ficava fedendo igual um mendigo, pois ele trabalhava os dois horários e ia direto pra faculdade à noite. Então, ele não tinha tempo de passar em casa, tomar banho, nada. Ele saía direto do trabalho já pra faculdade. Então, ele trabalhava de manhã e de tarde, em dois horários. E aí, ele ia direto pra faculdade à noite. Então, ele não tinha tempo. No dia seguinte, acordei e vi uma mensagem no meu celular. Na época, não existia o WhatsApp. E era um SMS mesmo ali. Era uma mensagem multimídia do Eduardo, tocando violão e cantando pra mim a música Espelhos d'Água. Eu fiquei encantada. Ele me pediu em namoro um mês depois disso. Bom, no aniversário de um mês de namoro, ele me fez uma grata surpresa. Cortou os cabelos, fez a barba, começou a usar roupas normais pra um rapaz trabalhador, sabe? Concursado. Ele já trabalhava quando nos conhecemos e eu apenas fazia estágio na área. Ele parou de fumar, chegou lá em casa parecendo outro homem. Eu não preciso dizer que eu fiquei de queixo caído, né? Ah, era só romance. Ele me mimava muito, me tratava como uma rainha. A família dele era só amores comigo. Ele morava com os pais e com a irmã. Passou 2008, 2009, finalmente nos formamos. E eu comecei a estudar pra OAB. Fazer prova de concurso na área do direito e procurar trabalho. Infelizmente não consegui. Por essa razão comecei a espalhar currículos nas lojas da cidade. Daí em 2011 eu fui chamada pra ser vendedora em uma loja do shopping. Eu precisava do dinheiro e então aceitei de bom grado o emprego. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui com a gravação. Ok, né? Desculpa. Otsudoado. Durante o período em que namorávamos, Maledite passou a frequentar menos a casa do Eduardo. E eu percebi que a maleditinha Débora, irmã dele, me culpava por isso. Pois a amiga estava incomodada que o ex, que ela já tinha dispensado há anos e inclusive metido o chifre e tudo mais, estava de namoro firme comigo. Mas, peraí. A nojenta desfilava com vários homens e o ex não podia buscar a felicidade dele? E quem terminou o namoro com ele foi ela. Eduardo e eu estávamos cada vez mais envolvidos e começamos a planejar o casamento. Ficamos noivos e foi aí que as bizarrices e o sobrenatural começaram a acontecer. Eu ganhei uma cirurgia de mama do Eduardo. Eu ganhei silicone. Ela pôs uma carinha assim, tipo... E alguns dos amigos dele ficaram sabendo. Inclusive a Maledite. E o que ela fez? Correu para fazer uma plástica e reduzir as mamas. Foi só por inveja. Pois ela sempre disse a todos que ela amava os peitos gigantes dela e que jamais faria algo do tipo uma redução de mama. Eu bem sei o que é sofrer com as mamas grandes. Por isso eu as reduzi, coloquei as próteses com perfil alto apenas para dar volume na parte superior. Eu é que sei... Eu é que sei o que é sofrer com mamas grandes também. Também já fiz essa redução. Mas... Passando mais uns meses, Eduardo e eu já tínhamos visto e comprado um apartamento desses da Caixa Econômica, né? Minha Casa Minha Vida, na planta. Enquanto não entregavam, eu ia comprando as coisas essenciais, tipo aparelho de jantar, batedeira, faqueiro, liquidificador, toalhas, objetos de decoração. Coisas de casa. A minha casa já estava abarrotada de coisas. Daí comecei a levar as coisas que comprava para a casa do Eduardo. Enchi o quarto dele e como a maleditinha Débora resolveu ir morar em Portugal, nós usávamos o quarto dela para armazenar as coisas. Foi a fase mais linda que eu vivi com ele. Fazíamos planos, imaginávamos como seriam os nossos filhos, como seria a nossa vida de casados. Todavia, uma noite eu tive um sonho estranho. Sonhei que ia até a casa do Eduardo e um dos amigos dele, o Maurício, estava na porta da casa impedindo a minha entrada. Ele dizia que era melhor eu ir embora dali, que não era para eu entrar e coisa e tal. Daí eu o empurrei e entrei, isso tudo no sonho. E vi o Eduardo no sofá na maior intimidade com uma amiga dele, a Letícia. Eu ficava consternada. Perguntei a ele o que significava aquilo tudo e ele me dizia que estava junto com ela há algum tempo, que eles eram amantes, que já não me queria mais e que ela sim era mulher para ele. Pois os dois tinham os mesmos gostos para música, para filmes, para games e não eram ligados a religião alguma, etc, etc. Isso tudo no sonho, guardem essa informação. Eu fiquei irada, então decidi ir tirar as minhas coisas da casa dele. No caminho, pelo longo corredor até o quarto dele, eu fui tirando logo a aliança de noivado do meu dedo. O Eduardo ia como um louco atrás de mim. E quando cheguei no quarto dele, me virei e estendi a mão a ele e pedi a aliança de ouro que ele usava no dedo. Afinal, fui eu que mandei fazer com o ouro que eu herdei da minha avó paterna. Usamos algumas joias da minha família para fazer as grandes e grossas alianças de ouro encrustadas com diamantes lapidados. Ai, meu Deus, que sique! Por que? Bom, Ana, ele tirou a aliança do dedo e colocou no centro da mão e amassou e jogou no chão, como se ela fosse feita de latão vagabundo, sabe? Eu me agachei e peguei o que antes havia sido uma aliança de ouro puro e agora era só uma bolota enferrujada. Fui direto ao quarto dele, ainda no sonho, tá? E comecei a tirar tudo que eu havia comprado e deixado lá. No meio das coisas, eu vi uma caixa de madeira escura. O Eduardo tentava me impedir de abrir essa tal caixa, mas eu consegui me desvencilhar e abrir essa caixa misteriosa. O que havia dentro me surpreendeu. Era um livro de couro, muito, muito escuro, quase totalmente negro, sem título. Eu o abri e vi gravuras horríveis de sacrifícios animais, tipo bodes, aves, animais reptilianos e até bebês. A escrita era em uma língua que eu não compreendia. Não era inglês, não era espanhol, muito menos português. Ele era todo escrito e desenhado à mão e me lembrou muito a tal Bíblia do Diabo. Eu acho que o Matheus já fez um especial sobre esse assunto. Só que era do tamanho de um livro comum. No sonho, o Eduardo se debatia para tirar o livro das minhas mãos e eu lutava com ele para poder ler mais. Então, abri no início do livro. Pernilongo. Será que ele que sentou aqui me picou e eu não vi? Será que vocês viram? Tinha um Pernilongo me picando aqui? Bom, continuando. Então, abri no início do livro e na folha de rosto tinha uma dedicatória de Maledite para Eduardo e uma data 3 do 13. Guardem essa data. Detalhe, estávamos em maio de 2011. Acordei do pesadelo, com falta de ar e com os punhos cerrados, tamanho era minha ira. Era 3 e 40 da manhã e um ódio enorme me consumia, tanto da Maledite quanto da Letícia. E uma sensação de ser injustiçada e de impotência tomou conta de mim. Assim que recebi a primeira mensagem de bom dia do Eduardo, lá pelas 7 e pouco da manhã, contei a ele, aflita, por telefone mesmo, todo sonho. Ele riu, disse que era bobagem, que aquilo tudo era coisa da minha cabeça, que sonhos não significam nada. Eu bati o pé e disse que aquilo claramente não havia sido um sonho e sim um aviso, uma premonição. Então, dias se passaram. No fim de maio, fomos comemorar mais um dos nossos mesversários de namoro. Eduardo foi me encontrar na loja do shopping, onde eu trabalhava, e fomos comer sushi em um restaurante ali perto. Enquanto esperávamos o pedido, ele me soltou essa. Fulana, você não sabe quem me ligou. Quem? Adivinha. Eu não tenho a menor ideia, eu disse. A Maledite, nessa hora eu já fechei a cara. Como assim? E o que esse satanás queria com você, hein, Eduardo? Não, ela disse que comprou um box de livros do Cleve Barker na Amazon, mas veio um livro repetido, e como ela sabe que eu gosto do autor e da temática, ela quer me presentear com esse livro que veio duplicado. Ana, pra cima de moi! Ah, não, 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 desde quando que vem livro repetido num box colecionável? Eduardo, você não vai pegar esse livro. Esse livro tá magiado. Esqueceu do meu sonho? E aí ele disse, eu lembrei do seu sonho na mesma hora. Foi até engraçado, mas claro que isso é coincidência, ele disse. Coincidência, um escambau, Eduardo! Será que nem assim você acredita em mim? Bom, a comida chegou, encerramos o assunto pra nos preservar dos curiosos dos garçons, né, para nos preservar dos ouvidos curiosos do garçom, e tentamos mudar de assunto, mas o clima já tava uma porcaria. E lá se foi a comemoração do mês-versário de namoro. Dias se passaram e a pulga não saía da minha orelha. Chegou famigerado dia 12 de junho, dia dos namorados. Eu peguei o turno da manhã no shopping, que se iniciava às 9 da manhã e ia até às 2 da tarde. Como eu queria fazer um extra, fiquei até às 5 da tarde. Encerrei meu turno e passei numa farmácia pra comprar minha bomba de asma. Meu mel soro, que eu sou viciada, eu assumo, e meu antialérgico de sempre. Meu telefone toca. Amor, você pode vir pra cá agora? E eu disse, ué, nós não combinamos de nos ver somente amanhã, quando a cidade não estiver toda entupida de casais, de namorados, fazendo fila em restaurante e motéis? Mas eu queria que você viesse aqui em casa, ele disse. É que a Maledite tá aqui. Hã? É o quê? O que essa vagabunda tá fazendo aí no dia dos namorados, Eduardo? Essa mulher foi levar o livro macumbado de presente, não foi? Não, amor, ele falou. Ela veio pedir umas coisas emprestadas. Vem logo, por favor. Eu tô indo, ela disse. Peguei um táxi na porta da farmácia, fui ao encontro do abençoado. Nunca meu coração bateu tão forte, tamanha era angústia. Chegando lá, liguei pra ele vir abrir a porta pra mim, e na sala estavam a Maledite, a mãe dela, a Maleditona, a sobrinha e até o cachorro. Minha sogra era toda sorrisos pra aquele povinho. Meu sogro estava servindo a cachaça mineira carérrima, carésima, que eu tinha dado a ele de presente no Natal anterior, e o dito cujo jamais havia aberto nem me oferecido pra experimentar, e tava dando pra eles. Eu sorri imponente, cumprimentei toda aquela gente, com toda a educação do mundo, e fiz festinha no cachorro. Afinal, ele era o único ser de luz puro, inocente e superior no meio daquele bando de bruxa. A minha sogra olhou pra mim e soltou um irônico, Ué, fulana, largou cedo hoje? Não sabia que você viria aqui hoje. Com a maior cara de sarcasmo do mundo. Eu nunca tinha visto a véia assim antes. Ela sempre me tratou com carinho e educação, mas naquele desaforo eu não engoli, não. Não, minha sogra. Minha escala hoje foi das nove da manhã às duas da tarde, e eu ainda estendi até às cinco da tarde. Passei na farmácia e só cheguei aqui agora, seis e quinze. Eu disse olhando pro relógio. E sim, é claro que eu viria aqui hoje. É dia dos namorados? Esqueceu, sogrinha? Pedi licença educadamente para os satanases na sala, e entrei no quarto do Eduardo. Como já namorávamos há anos, eu tinha algumas mudas de roupas na casa dele, então decidi tomar um banho. Depois voltei ao quarto do Eduardo e fomos assistir... E fomos assistir... TWD. Ai, meu Deus, eu não sei o que é isso agora. Ai, não sei. Era o auge na época. Assistimos os dois episódios, e no início do terceiro episódio, a Maledite abre a porta do quarto dele sem bater e fala... Eu tô indo embora. Você não vai me levar até a porta, Edu? Ah, que intimidade dessa... Edu? Ah, vá, vá. Ele meio sem jeito se levanta e diz que sim. Eu me levanto de supetão e digo, claro que vamos te levar até a saída, Maledite. Fomos eu, Eduardo e a minha sogra, que agora havia se tornado uma Maria Catarina daquelas, como se por mágica, sabe? Do nada, virou Maledite também. Fomos acompanhar a família lá até o carro deles. Nesse momento, a minha sogra se volta pra mim e fala... Na frente de todo mundo. Ela falou assim... Fulana, você tá com raiva porque a Maledite veio aqui? Tipo, ela falou isso na frente de todo mundo pra me constranger. E eu disse de maneira nenhuma, minha sogra. Por quê? Ah, por nada. Nos despedimos do povo e voltamos pro quarto. Perguntei ao meu namorado o que diabos a Maledite e a família dela estavam fazendo lá. E ele me disse que a Maledite ia viajar pra Portugal pra visitar a irmã dele, a Maleditinha Débora, minha cunhada. E que havia ido lá pra pegar emprestado algumas roupas, botas e malas, pois naquela época do ano fazia frio na Europa. Eu olhei pra cara dele e disse... Eduardo, a Maledite é concursada, é técnica administrativa do Ministério Público. A mãe dela é delegada, aposentada. A véia deve ganhar uns 15 mil e a Maledite uns 4. Por que cargas d'água esse povo que limpa o fiote com nota de 50 veio pedir a uma professora aposentada e um eletricista, me referindo às profissões do meu sogro e da minha sogra, roupas, botas e malas emprestadas. Ah, conta outra, vai. Mas eles levaram... Mas elas levaram mesmo, ele disse. Elas levaram. Você mesmo viu ela saindo daqui com as coisas? Ele disse. E eu respondi... Vi, mas eu tenho certeza que o propósito disso foi outro. Cadê a porcaria do livro? Ela não trouxe, ele disse. Ah, trouxe sim, você não sabe mentir. Me entrega agora que eu vou queimar isso daí. E ele falou... Você tá louca, ela não me deu nada. Meninas, aprendam com a titia fulana. O primeiro indício de safadeza masculina é chamar a mulher oficial de louca, tá? Quando ela tá certa. Eduardo, o que diabos ela faria aqui no dia dos namorados se não fosse pra te dar um objeto encantado, magiado, macumbado, sei lá o quê? Com certeza ela usou essa data pra ganhar força no trabalho espiritual que ela fez nesse livro. Eu nunca me engano. Minha bisavó era do candomblé. E eu sei bem o que eu tô falando. Ana, ele negou ter recebido tal livro. Mas a partir desse dia, o meu homem perfeito se tornou relapso. Ele me desdenhava, ele me ignorava, ele não conseguia... Fazer as coisas tudo lá. Ou seja, não tínhamos mais intimidade. Ele começou a me tratar com estupidez e aviltava... Olha que chique. E aviltava a minha fé. Eu sou católica, praticante e devota de Nossa Senhora de Fátima. Então decidi acabar o noivado. Assim, no dia seguinte cheguei na loja. É uma famosa loja de joias. E eu tava um caco. Contei tudo pra minha gerente. Ela me abraçou e me deu uma boa notícia. Eu seria promovida a chefe de vendas. Pensei... Ao menos isso, né? Um prêmio de consolação pro meu coração partido. Eduardo passou a me incomodar. Deixa eu só garantir que tá tudo sendo gravado certinho aqui. Tem música? Ah, voltou. Eduardo passou a me incomodar. Mandava mil mensagens, e-mails, ligava várias vezes, mandava presentes, ia até a porta da loja e ficava com cara de cachorro com fome. E um dia, por amá-lo muito, eu o perdoei. Ele diz que iria procurar um médico pra ver a questão da impotência. E que iria procurar uma terapeuta pra que fizéssemos terapia de casal. E ele fez tudo o que prometeu realmente. Os exames de sangue e de imagem estavam ok. Íamos uma vez por semana à terapia de casal e parecia que a doçura dele tinha voltado. Mas a ereção não. Mas por amá-lo demais, eu não me importava. Não me importava se não fizéssemos mais amor. Eu só queria abraçá-lo, caminhar pela vida ao lado dele. Ele chegou a me confessar que vinha tendo... Ele chegou a me confessar que vinha tendo sensações estranhas. Que quando ele estava comigo, ele tinha vontade de me ignorar e ser grosseiro. E quando eu estava longe, ele morria de saudade. Eu falei novamente que isso era magia negra. E ele era ateu. E desdenhava disso. Fui nas igrejas católicas, evangélicas e até em centros kardecistas. E nada resolvia. Eu pegava água benta e aspergia no quarto dele. E dentro do guarda-roupas dele, quando ele não estava olhando. Eu fazia isso também na minha casa e no apartamento que estava em construção. Peguei óleo ungido na igreja evangélica e passava nas portas, nas janelas. Nos batentes da casa. Levei amigas evangélicas para orarem na minha casa, no apartamento. Colocava os nossos nomes nas missas. Fazia o rosário de joelho. Eu lia salmos andando pela casa para afastar o mal e nada. E ele sempre negando aquele tal livro. Passou 2011. Passou 2012. E em março de 2013, resolvemos nos casar. Lembram da data na capa do livro? 3 de 2013. Março de 2013. Esse casamento deu problemas demais para acontecer. A empresa da mesa de drinks deu calote na gente e não apareceu. A juíza ficou doente e tivemos que colocar um pastor evangélico para realizar a cerimônia. Mas ainda assim eu estava me sentindo uma princesa e casando com o meu príncipe. Curiosamente, uma das convidadas de honra, a tal da Letícia, a mesma do sonho, que seria testemunha junto com outro amigo nosso, não apareceu? O cara que ia fazer par com ela também não deu as caras e nem justificou a ausência? A tal apenas mandou um bibelô de vidro com cartão de felicidades e não foi? Uma falta de educação e de etiqueta graves em um casamento. Pois sabemos que pagamos por cabeça por cada convidado e tal. A festa transcorreu bem e depois que acabou a festa, o meu marido quis ir para a casa dos pais. Ana, era nossa noite de núpcias. O nosso apartamento teve atraso na obra. Por essa razão, a minha mãe cedeu o apartamento dela na praia para a gente passar as núpcias. Ele ficou super bêbado e eu fiquei sozinha, vestida de noiva, em prantos, limpando o salão de festa. Nós casamos na cobertura do prédio da minha mãe, fica em uma área nobre do litoral. Eu parecia uma aparição lá, toda de branco, com a barra do vestido preta de sujeira e chorando a cada passada de vassoura. Eu limpei tudo sozinha. Eu tirei o vestido, tomei um banho e chorei até dormir. Meu marido só me ligou no dia seguinte, às três da tarde. Ficamos cada um em sua casa, até nosso apartamento finalmente ser entregue. Atrasaram a obra quatro meses. Até lá as coisas ficavam boas e péssimas numa velocidade estarrecedora. Quando finalmente nos mudamos, ele demonstrou a primeira atitude bipolar. Eu corria pelo apartamento todo pronto, toda orgulhosa da reforma, dos móveis e das coisas que conquistamos com trabalho, com tanto trabalho. E eu fiz uma piada. Eu corri até a nossa suíte, fechei a porta e disse, agora tem um quarto só meu com uma cama quentinha, sei lá, ia dizer. E ele esmurrou a porta gritando, abriu, me pegou pelos ombros e me jogou na cama com uma cara de ódio. Dizendo assim, nunca mais fecha a porta na minha cara, nem de brincadeira. Eu fiquei tremendo. Eu fiquei apavorada com aquela atitude dele. Eu achei que eu ia morrer. Eu corri para o quarto de solteiro. O apartamento tinha dois quartos. Eu me tranquei lá e só saí no dia seguinte. Ele amanheceu agindo como se nada tivesse acontecido. Eu era... Eu... Eu era só olheiras, choro, tristeza e dúvidas. Nesse mesmo período, meu pai foi diagnosticado com câncer terminal. Eu tive que ir para São Paulo com ele, para que ele tivesse um melhor acompanhamento, já que o câncer dele era raro. Adenocarcinoma de sítio primário, oculto, metastático, em 18 pontos. Mediastino, fígado, peritônio, tronco encefálico, laringe, faringe, coluna vertebral, clavícula, etc. Eu havia sido promovida como chefe de vendas e supervisora da loja. Eu havia passado na OAB, havia casado com meu grande amor, que havia virado um sapo bipolar, e meu pai estava morrendo. Fiquei 21 dias em São Paulo e meu marido não me ligou e nem mandou mensagem uma vez sequer. Era sempre eu que ligava para saber dele. Eu era uma mulher cega, apaixonada por uma lembrança de um bom homem que já não existia mais. Quando voltei à minha cidade com meu pai, desenganado, eu tive outra péssima notícia. Meu companheiro de anos, Justus, meu cocker, estava com linfoma. Era um pai e um cachorro com câncer. Eu não entendia como tudo podia dar errado de uma só vez. E para coroar a minha situação de terror, eu fui demitida, sem justa causa. Agora eu tinha que arcar com os meus boletos, o tratamento paliativo do meu cachorro, a iminente morte do meu amado pai e um marido que me desprezava. 47 dias após a primeira sessão de quimioterapia, o meu cachorro morreu nos meus braços. O Eduardo era frio como uma pedra, eu abraçava o corpo dele sem vida na clínica veterinária e Eduardo jogava no celular um joguinho. Aquilo fez crescer em mim um nojo, um desprezo por ele, mas era totalmente explicável. Meu pai passou pelos tormentos do câncer e veio a falecer dois anos e três meses depois do seu diagnóstico, em 2015. O que já foi praticamente um milagre viver tudo isso, já que ele fora desenganado e deram a ele somente quatro meses de vida. Eu havia virado um zumbi. Eu me tornei uma mulher pálida, sem vaidade, apática, que vivia para cuidar do pai moribundo, da casa e tentava agradar a um marido que me desprezava. Comecei a engordar, a ter profundas crises depressivas. Ele me ignorava na cama e negava as minhas investidas, ao mesmo tempo que chegava em casa com marcas de chupões no pescoço, perfume de mulher nas roupas e roupas íntimas sujas. Eu estava tão devastada emocionalmente que cheguei a pensar, ele consegue fazer as coisas com as outras. Que bom que ele não está com nenhuma doença física, deve ser só passageiro. Cheguei a pensar nisso! Enquanto eu me acabava, ele crescia em desprezo. Noutra ocasião, eu resolvi investigar o notebook dele e descobri no histórico vários sites de pornografia. Vi também que havia várias transferências bancárias para a conta da mãe da supervisora dele, na empresa onde ele trabalhava. Ele era concursado. Vi também o histórico do Uber e descobri que ele ia muito até o condomínio onde a Maledite morava. Eu fiquei possessa e com toda a razão. Oi pessoal, voltando aqui, tá? Eu estou um pouco diferente, a luz aqui, talvez a câmera, os vídeos e tal, porque eu precisei parar o relato. Ele é muito longo, né? E eu acabei precisando parar para fazer outra coisa. Então, o Matheus juntou aqui na edição e a gente vai continuar aqui agora contando, tá? O relato. Porque ele é longo mesmo, aí teve que cortar e continuar depois. Mas vamos lá, continuando o relato então, tá? Então, vi também o histórico do Uber, né? Dele e descobri que ele ia muito até o condomínio onde a Maledite morava. Eu fiquei possessa e com toda a razão. Paramos aí, né? Nosso casamento estava se arrastando na lama. Ele me traía. Ele me chamava de louca. Me chamava de feia e gorda. A mãe dele, a minha sogra, Maledite, começou a me humilhar da mesma forma. Ai, você não tem um rosto... Ah, não. Ela falava o seguinte. Ai, você não tem um rosto tão lindo. Por que não emagrece? Ai, eu ficava calada para evitar atrito. Ainda em 2015, eu tive que passar por uma cirurgia na perna, pois caí da escada e tive uma grande fratura na perna. Cerca de um mês após a cirurgia, eu tive uma embolia pulmonar ocasionada por um TVP, por uma TVP, né? Uma trombose venosa profunda, que começou na coxa e migrou até os meus pulmões. Fui para o hospital mais uma vez, e o maledito Eduardo nem aí. Quando recebi alta, tive uma agradável surpresa. Fios de cabelos acobreados na nossa cama. Eu sou branquela dos cabelos bem pretos. No chão, que deveria ser cabelos trazidos pelo vento dos apartamentos... Hã? Pera aí. Fios de cabelos acobreados na nossa cama, no chão, no ralo do banheiro. Ou seja, eu estava quase morrendo e ele estava saindo com a amante dentro do nosso apartamento, na nossa cama. Quando eu perguntei a ele que fios de cabelo eram aqueles... Ele teve a cara de pau de dizer que devia ser cabelo trazido pelo vento dos apartamentos acima do nosso... Olha o caô da criatura, Ana! A gota d'água foi ele falando para mim o seguinte... Vai ter que operar de novo para tirar os pinos, não é? E eu disse, sim, o médico vai marcar, por quê? Ah, me avise quando isso for acontecer. Para eu pedir o divórcio antes, eu não gosto de ser escravo de gente inválida. Hã? Assim que conseguir ficar de muletas, eu pedi o divórcio e saí do nosso apartamento. O ano era 2016. Em junho, saí do apartamento e em agosto os papéis já estavam assinados. Vocês acham que acabou? Eu fui morar em um apartamento alugado, em outro ponto da cidade. Mas ele sempre me mandava mensagens perguntando se eu estava bem. A essa altura, eu me sentia fracassada e cheguei a pensar até em acabar com tudo. Com a minha vida, inclusive. Comecei a fazer terapia com um especialista famoso aqui na cidade. E ele e a esposa, ambos terapeutas, me ajudaram infinitamente a sair dessa. O maledito Eduardo me ligava. Conversávamos por horas, como se fôssemos novamente namorados. E ele começou a depositar dinheiro na minha conta para ajudar no tratamento. Falava que se sentia muito culpado pela dor que me causou, física e emocionalmente. Me levou para sair algumas vezes, me levou para jantar, para irmos ao cinema. E por fim, após alguns meses disso, de agosto até dezembro, me pediu em casamento de novo. Adivinha o que a idiota aqui fez? Exatamente, assombrados. A jumenta aqui aceitou. Em dezembro, no dia 29 de dezembro, lá estava novamente em nosso apartamento. Eduardo, que se dizia ateu, começou a ir comigo à igreja do bairro. Me acompanhava no rosário, era carinhoso. Voltou a me dar presentes, cartinhas, me tratar com amor. E na festa de ano novo, fomos até a casa do amigo dele, o Maurício. O mesmo daquele sonho que me impedia de entrar na casa dele. E lá encontramos os outros amigos e a tal da Letícia, que quando me viu ao lado do Eduardo, começou a chorar. Eu, boboca como sou, fui até ele. Me agachei ao lado... fui até ela. Me agachei ao lado dela, que estava sentada em uma espreguiçadeira perto da piscina. E perguntei o que estava acontecendo. E o que eu podia fazer para ajudar? Ela nem me olhou na cara, apenas disse que era coisa entre ela e a mãe dela. Eu então me distanciei e voltei a ficar ao lado do Eduardo, que ignorou a cena da amiga chorando. Já as namoradas dos amigos dele ficaram todas ao redor dela. E eu notei que elas me olhavam com um ar de deboche. Naquele momento, eu senti um impacto enorme no meu peito, como se tivesse levado um tapa no meio do tórax. Eu tive a intuição de que ela e o Eduardo tiveram algo. E ao me ver com ele, ela teve aquela reação. Eu tive febre imediatamente, pois eu sou muito de somatizar as emoções. Fala a verdade, eu também, viu? Quando eu fico com muita raiva, eu tenho febre. Eu tenho febre. Bom, após a queima de fogos, eu disse ao Eduardo que eu queria ir para casa. Eu disse a ele que ele podia ficar na festa curtindo com os amigos, mas pedi que não exagerasse na bebida. Eu pedi um Uber e fui para casa. Era uma e meia da manhã. Às quatro da manhã, eu escuto o Eduardo abrindo a porta. Ele estava completamente bêbado, trôpego e falando arrastado. Levantei da cama e fui ajudá-lo a tirar a roupa. Ele estava com uma cara transtornada. Sentou na cama, se recusou a tirar a roupa. E eu disse, meu amor, eu te pedi tanto para não exagerar na bebida. E ele disse, eu só tenho isso. Eu só tenho a bebida e o cigarro. A minha vida é uma porcaria. E eu falei, por que você está dizendo isso? Você mesmo disse que estava muito feliz com a restauração do nosso casamento. O Eduardo apenas respirava forte. Sentado na cama, com as mãos no rosto e os cotovelos apoiados nos joelhos. Eu tentei novamente tirar a calça dele para que ele pudesse dormir com mais conforto. E ele se agitou e me acertou no nariz. O sangue escorreu na hora. Eu peguei o celular e comecei a filmar. Eu filmei o meu rosto, filmei ele, falei com ele em um tom calmo. E ele só repetia que ele não era feliz e que ele queria morrer. Depois ele se deitou na cama e dormiu. Eu fui ao banheiro, cuidei do sangramento, voltei à cama. Vi que ele tinha urinado na cama. Ainda troquei os lençóis com ele desmaiado de tanto álcool. Coloquei duas toalhas grossas por baixo dele. E em pé, ao lado da cama, olhei para aquele homem miserável e franzino. E tive pena. Deitei ao lado dele, estendi a minha mão direita sobre a cabeça dele e comecei a orar baixinho. Pedi a Deus que todo o mal que havia dentro dele, que todo o mal que tinham nos enviado por meio de maus pensamentos ou trabalhos feitos, que fossem quebrados. Pedi aos prantos que Deus restaurasse aquele homem ali prostrado. Que devolvesse a ele a doçura, a saúde mental, a vontade de viver e a felicidade. Pedi ao Senhor que tirasse de nós tudo de ruim. Nessa hora, mesmo no escuro do quarto, algo mais escuro que o escuro saiu de dentro dele. Uma fumaça preta se levantou da parte superior do corpo dele e começou a flutuar no teto, acima do seu corpo. Eu repreendi aquilo em nome do Senhor Jesus. Eu creio que essa oração durou cerca de duas horas. Pois quando a coisa sumiu do teto, era umas sete da manhã já. Eu me levantei, tomei uma ducha e fui fazer o café da manhã. Às onze horas, entrei no quarto com uma xícara de café quente e um comprimido de dor de cabeça. Acordei, o maledito Eduardo, e disse pra ele olhar o WhatsApp dele que eu tinha mandado uma mensagem importante. Era o vídeo que eu fiz dele bêbado quando ele me agrediu. A tal Letícia ainda me ligou pra perguntar se eu estava bem, pois soube que eu estava com febre e por isso fui embora mais cedo. Eu contei a ela o ocorrido da agressão e tudo mais, e ela disse Mulher, larga esse homem, ele é um ogro, ele não te ama. Ninguém entendeu por que ele voltou com você. Ele não tem caráter, você merece coisa muito melhor. O Eduardo só saiu do quarto às duas da tarde. Estava batido, me pediu perdão com cara de choro. E eu disse a ele que essa tentativa de retorno havia sido um erro, e que eu ia procurar outro local pra ficar. Ele chorou, se desesperou, caiu de joelhos, agarrando as minhas pernas, pedindo perdão. Nos dias que se seguiram, ele me apareceu com o batistério dele em casa. Me mandou ir buscar o meu, pra que dessemos entrada nos trâmites do casamento católico. Ele mesmo foi até a igreja buscar os papéis e até o cartório pegar os documentos para o casamento religioso com efeito civil. Na ocasião, eu já estava trabalhando nos negócios da família. Mas mesmo assim, o Eduardo fez questão de pagar tudo. Até as flores que decoraram a capelinha minúscula onde nós casamos. Antes de jogar o buquê, eu peguei duas rosas e dei de presente uma pra minha prima, Júlia, que iria se casar no ano seguinte, e outra para a Letícia, que desfilava com um novo namorado todo tatuado. Chegando em casa, após a cerimônia, o Dito voltou à bipolaridade costumeira. Hoje eu acredito que ele tem uma personalidade sociopata e narcísica. Ele tirou a aliança do dedo, assegurou com o indicador e o polegar, levantou na altura do meu rosto e disse Você tá vendo isso? Sim, meu anjo, estou vendo. É a última vez que você verá isso no meu dedo. Eu não vou usar mais isso. E eu tipo, ué, eu não estou compreendendo sua atitude, Eduardo. E tem mais, ele disse. Antes de voltarmos, eu havia comprado uma passagem para Portugal. Eu vou ficar lá por 20 dias com a minha irmã Débora, maleditinha. E não vou mudar os meus planos por você. E aí eu falei, e por que você nunca mencionou isso para mim, Eduardo? E ele falou, para você não me encher fulana. E eu disse, pois bem, eu continuarei usando a aliança que foi abençoada pelo Padre diante do altar, onde jurei amor e respeito por você. E quanto a você, Eduardo, entrego você e seu espírito nas mãos dele, de Deus. Pois a essa altura só Deus pode ajudar. Tudo que eu poderia fazer, eu já fiz. Todos os tipos de perdão e adaptações que eu poderia fazer por você e por nosso casamento, eu fiz. E cerca de cinco dias depois, ele viaja. Ao contrário do que ele mesmo havia dito, todas as fotos em que ele aparece em Portugal, expõem a grossa aliança no dedo, tá? Vai entender. A família dele não foi ao casamento, pois quando eu me divorciei dele, a primeira vez... Pois quando eu me divorciei dele, a primeira vez, ele mesmo falou mal de mim para os parentes. Até me acusou de adultério. Isso eu só fiquei sabendo depois. Ele dizia que os pais não estavam bem, que precisavam de tempo para se acostumarem com a ideia de me terem de volta na família e tal. Mas na verdade, foi que ele falou tão mal de mim para eles, mentiu tanto a meu respeito, que a mãe e a irmã dele falaram que não me queriam por perto, nem pintada de ouro mais. Ele voltou de Portugal com algumas lembrancinhas, mas trouxe presentes especiais para a Letícia. E disse para não tocar neles. Ana, o casamento só durou cinco meses. Nesses cinco meses, ele não me tocou. Não consumamos o casamento. Ele dizia que jamais poderia sentir atração por uma puritana. Que eu era uma freira. Que não tinha como sentir vontade de fazer nada com uma conservadora. Ó, e cá pra nós. Eu nunca fui santa no sentido íntimo, viu? Ou seja, esse argumento dele era inválido. Eu tinha lingeries bonitas, acessórios e cosméticos de sex shops, enfim. Cheguei a pensar que ele fosse gay, sei lá. E que tudo ocorria pelo conflito interno que ele tinha por não querer se assumir. Pois ele e o tal Maurício, que sempre achei, né? Que talvez pudesse até mesmo ser. Eles eram bem amigos. Então, às vezes, sei lá, era o que vinha na minha mente. Em dezembro de 2017, eu acho, no armário do quarto de solteiro do nosso apartamento, o tal do livro dado pela Maledite em 2012. Dias depois, me separo do Eduardo. Ele, enfim, confessa que esteve com o tal livro o tempo todo. Não me divorciei oficialmente na época por conta do plano de saúde. Ele mesmo disse que não queria me deixar sem o plano e que gostaria de manter as coisas do jeito que estavam. Mas não foi assim que aconteceu. Ele me tirou do plano pra colocar, adivinha em quem? A Letícia. Assumiram um namoro no ano seguinte. E no mesmo ano, assinamos o divórcio. Eles eram amantes há anos. Ou seja, o sonho premonitório que eu tinha tido anos atrás mostrou a verdade que ocorreria anos depois. O Eduardo ficou com a Letícia. E na época dos fatos, antes de casarmos, a primeira vez em 2013, ele mantinha um caso com a Maledite. No ano de 2019, um líder religioso do Candomblé me revelou que duas mulheres haviam feito trabalhos pra destruir o meu relacionamento. A primeira tinha derramado sangue de um animal num ritual que tinha como objeto vetor um livro que continha toda a energia ritualística de destruição e morte. Essa tentou me matar pra ficar com o Eduardo fez macumba pra minha morte e também pra que Eduardo não conseguisse ter relações comigo. Essa foi a Maledite. Já a Letícia, que se dizia cardecista, fazia inúmeras simpatias, quase que diariamente, pra amarrar o Eduardo a ela. Mas só fizeram efeito de verdade quando ambos começaram a se encontrar sexualmente. Ela usou uma simpatia de destruição no bibelô de vidro que nos deu de presente de casamento em 2013. Lembra que ela faltou ao casamento? Ela era convidada de honra, sei lá, e simplesmente não foi? Ela colocou tanto ódio e inveja naquele objeto que nem foi preciso fazer nenhum trabalho oficialmente. O efeito do pensamento dela foi tão devastador quanto o trabalho encomendado pela Maledite, onde foi derramado sangue de animal. Foi a mesma coisa, a intenção. Assombrados, eu fui traída por eles de todas as formas possíveis e imagináveis. Foram anos de mentiras, de maus tratos, de traições. Só quem não me traiu foi a espiritualidade, que me avisou previamente. A maior culpada de tudo isso fui eu mesma, que permiti essas ações imundas por parte do Eduardo para comigo. Hoje em dia, eu dou infinitamente ainda mais graças a Deus pelo livramento. Eu continuo cristã. Pensei em anular o meu casamento com o maledito Eduardo. Afinal, além de ter cometido adultério, eu e ele não consumamos o ato após a oficialização da cerimônia religiosa, mas soube que a família da Letícia estava feliz com a possibilidade de nulidade, para assim vê-la entrar de branco na igreja. E isso eu não ia permitir. Então, cancelei o pedido à diocese e informei as razões. O arcebispo que acompanhou todo o caso, o padre que oficializou a cerimônia e o monsenhor que era meu conselheiro matrimonial, entenderam a minha situação. Eu jamais poderei me casar de novo na igreja católica. Mas não ligo mais. Ela também não irá viver o meu sonho. Ah, Letícia. Sei que isso também me torna meio maledite, mas eu não fiz nenhum trabalho para destruir a vida de ninguém. E sequer pedi para o líder religioso, que me revelou as coisas das duas maledites, que fizesse nada. Eu só continuo orando. Oro primeiramente para perdoar os envolvidos. Eduardo, maledite, Letícia, maleditinha, que fez muita coisa contra mim, inclusive acobertava as traições do irmão com a maledite. Minha ex-sogra, oro para perdoar o Eduardo por ter me deixado perder 10 anos da minha vida e impedindo o meu sonho de ser mãe, pois ele me negava. A maledite hoje é mãe. Não sei de nada da vida do Eduardo e da Letícia. Às vezes desejo que ele faça com ela o mesmo que fez comigo. Às vezes só quero que o amor deles seja genuíno e que eles tomem consciência da maldade que me fizeram. Às vezes eu só sinto pena. Eu jamais faria nada para que as coisas ruins que me fizeram voltassem contra eles. Ouço muito sobre a lei do retorno. Às vezes me assusto desejando ver o retorno acontecer. Depois eu peço perdão a Deus pelos maus pensamentos egoístas. As tias, primos e primas do Eduardo me adoram. Eu sou até hoje convidada para as festas de aniversário, para os casamentos, para as formaturas. Eles não são chamados. Quem é de Deus conhece o seu semelhante. Eu sou falha, sou pecadora, mas não mereço o que me fizeram. Um dia espero ter a evolução espiritual necessária para confiar em alguém de novo. Perdoar o meu passado. Me perdoar por ter perdido tanto tempo num relacionamento destrutivo e tóxico. Cheio de abusos emocionais. E essa é a minha história. Mas ela não acaba aqui. Ainda tenho muito caminho pela frente. Quem sabe um dia eu não conte a parte 2. Até mais, Anny Assombrados. Beijos nas crianças, nos pets. Abraço no Matheus, na Dona Maria, que sempre me trata com tanto amor no Facebook. Ao seu irmão Robson, que me manda receitas fáceis de esfirra. Ao Rusmeia, que conheci através do canal de vocês e me fez ser fã do canal Curionautas. Ao João, do acervo maldito. E a todos que mesmo de longe aquecem o meu coração. Até. Agora é só para mim. Um beijo para você. Muito. Eu estava lendo aqui o que era só para mim, tá? Muito obrigada pelo relato. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que sirva de... De... Não digo inspiração, lição. Que sirva para alguém. Quem sabe, às vezes, está numa situação assim. Passa. Passou. Tudo passa. Deixa marcas. Às vezes, é para o nosso próprio aprendizado aqui nessa terra. Mas que também... E dá raiva também, né? Quem que não fica? Como não ficar com raiva? Tem que ter muita evolução espiritual. Para não ficar desejando o retorno. Mas, espera aí. Ele ficou desse jeito porque... Por causa dos feitiços, das outras? Porque elas se meteram no meio? Ou ele também tinha alguma coisa? Talvez, algum mesmo bipolaridade, sei lá? Olha, não sei. Esse relato ficou bem longo. Tanto que foi dividido. Espero que tenham gostado. E... Fiquem ligados que logo mais à noite tem mais relatos, ok? Um beijo para vocês e a gente se vê. Fui.